Alô amigos do Arena Esportiva, estamos de volta com o tema gramado no futebol brasileiro, especificamente no Maracanã com o engenheiro agrônomo Arthur Melo, que tem uma vasta experiência na área, vive em Portugal já há 6, 7 anos, aqui no Brasil trabalhou na recuperação, manutenção de vários gramados, em vários estados, dos estádios aqui do nosso país e hoje cuida do campo de, 6 campos de golfe em Portugal. Eu pergunto para você, especificamente, tecnicamente, a grama do campo de golfe é a mesma que pode ser utilizada num campo de futebol, Arthur? Em muitos casos sim, e aquilo que a gente falou no início da nossa conversa da evolução dos gramados brasileiros na década de 80, 90 e 2000, muita coisa veio do golfe, ok? A FIFA foi beber a fonte da USGA, que é o United States Golf Association, uma série de padrões de construção de drenagem, de topsoil ou de camada arenosa, o fator ponte entre a areia e a brita e muitas das variedades que são usadas em campos de golfe e também são usadas em campo de futebol, principalmente as warm season grass. O tipo de maquinário helicoidal, antigamente a gente usava máquinas rotativas, de impacto, que davam uma qualidade de corte muito menos fiável do que é hoje uma máquina helicoidal, que a maior parte dos gramados esportivos brasileiros já tem, mas que há 10, 15 anos atrás não tinham. A Copa das Confederações 2013 e 2014, a Copa do Mundo, foram muito importantes também a nível de investimento e de se poder provar que é possível e não é tão caro assim fazer bons gramados e manter bons gramados no Brasil. Então, sim, muitas das variedades usadas em golfe também são usadas nos campos de futebol e muito do que é usado hoje em campo de futebol veio do golfe, nomeadamente padrões de drenagem, o tipo de maquinário, e mesmo muitas práticas de manutenção que se fazem em golfe foram levadas para o futebol, até porque você pensa que é uma relva, uma grama que é cortada a 3 milímetros de altura para uma bolinha de uma polegada e meia de circunferência. Se não estiver perfeito, não funciona. Com certeza. Há um detalhe também que eu quero perguntar para você. Quando o Maracanã foi construído, ele foi pensado, projetado, os arquitetos, juntamente com os engenheiros, calcularam tudo ali, quanto de cimento a gente teríamos que ter nas colunas, na parte ali do teto, da marquise e tudo mais. E a gente tinha, no Maracanã antigo, antes da chamada obra para a Copa do Mundo de 14, o sol pegava em quase todo ali, ou todo gramado. Se não pegava de manhã, pegava na parte da tarde e durante o dia. Aí veio essa cobertura de lona. A gente nota que isso não aconteceu mais. Por quê? A arquibancada, o teto do Maracanã ficou maior em relação à marquise anterior, a lona cresceu, para evitar, inclusive, que o próprio público tomasse chuva e até sol. Por isso, esse investimento no maquinário da luz artificial, a gente recentemente viu o Maracanã fazendo ali a fotossíntese com as máquinas de luz artificial, mas eu acho que isso não está sendo assim a contento, porque o gramado não está bom, Arthur. O gramado do Maracanã já fechou duas, três vezes esse ano. E agora, mais uma vez. Quer dizer, parece que isso não está contento, está faltando a luz solar ali para tentar, sei lá, uma manutenção melhor. Algo está dando errado ali. Eu penso o seguinte, e sendo muito pragmático, é assim, um avião não cai só por um único motivo. É um somatório de motivos. O sombreamento é, com certeza, um fator preponderante para esse problema. A carga de uso também o é. Tem que se encontrar aí uma forma, uma equalização melhor entre a quantidade de jogos, a melhoria da entrada de luz. Mas o problema de luz não é exclusivo do Maracanã. Vários outros estádios, mundo afora e no Brasil, têm esse problema. Só que quando você junta a fome com a vontade de comer, ou seja, o excesso de sombreamento com uma grande quantidade de jogos, você pode ter um desastre enunciado. Aliás, pelo que eu, apesar de estar fora, eu tenho algum conhecimento sobre isso e houve solicitação para que houvesse uma diminuição do número de jogos, que não houvesse este ou aquele jogo específico. Isso eu não quero entrar em detalhes, porque depois entra uma política de clubes que não ajuda ninguém, nem os próprios clubes. O que é que eu penso? Encontraram um calendário mais equilibrado. Os próprios jogadores reclamam disso, as comissões técnicas dizem que é absolutamente inviável as pessoas jogarem quartos mínimos. Excesso de jogos, é verdade, é verdade. Excesso de torneios com a Federação Sul-Americana, da CBF, das federações estaduais, é muita coisa. É preciso faturar, ok? Isso não há problema, faz parte dos livros, isso é feito para dar lucro, é um negócio. Mas também é preciso que haja alguma sensibilidade na execução dos calendários, no investimento que é feito na manutenção e depois o problema de sombreamento pode ser resolvido de várias maneiras. A gente falou da Arena do Corinthians. A Arena do Corinthians é provavelmente um dos gramados onde houve mais investimento na construção e mais investimento ainda na manutenção, ok? Você participou dele, não foi? Sim, trabalhei com o controle de qualidade de projetos na construção desse gramado. Fomos ao Wembley, ok? Beber na fonte e fazer ao contrário do que eles faziam. Porque em Wembley o que é que acontece? Há frio demais. O que é que nós tínhamos o problema? Fazer uma grama de inverno, que é um gramado tipicamente europeu, lindo o ano todo, aguentar o calor de São Paulo no verão, ok? 37, 38 graus, ali 30, 40, 50 dias. Então nós fomos ao Wembley. Não fui só eu, foi uma equipe de técnicos na época com o pessoal da Odebrecht, com o pessoal da World Sports e vimos o que eles faziam lá. Eles tinham uma máquina de aquecimento de ar, de água e de ar, e tinham 45 quilômetros de serpentina de água quente no solo, para manter o solo quente mesmo no inverno londrino. Nós fizemos ao contrário. Mas isso você cita para a Inglaterra, que é frio. E aqui no Brasil? Aqui vocês fizeram ao contrário, lá no Itaperão? Exatamente. Nós temos um chiller de água gelada, e tem 45 quilômetros, um radiador por baixo da grama, para que ela consiga aguentar o verão de São Paulo e se manter bonita em uma boa superfície de churro. Pronto. Essa é outra coisa. Outra coisa que aconteceu, e começa um pouco ali na Copa de 2010, na África do Sul, é a história de molhar o campo. Molhar o campo, molhar o campo, porque a bola tem que rolar mais, tem que ser mais rápida. Então, há protocolos que se seguem, que é molha seis horas antes do jogo, quatro horas antes do jogo, duas horas antes do jogo, uma hora antes do jogo, depois do aquecimento, no intervalo e depois do jogo. Para um jogo, eu molho o campo sete vezes. Isso é ruim? É prejudicial? É bom? Para o gramado, é terrível. Para o gramado, é terrível. Então, por que se faz isso? Se faz isso porque acelera o jogo. Porque, como muitas vezes as gramas de verão não suportam cortes tão baixos, tem uma densidade muito grande, prendem um pouco mais a bola. E para uma equipe técnica, uma equipe que gosta de jogar, uma equipe que queira velocidade, quanto mais água tiver, mais rápida essa bola rola. É aquela história. O que se joga hoje é uma coisa muito parecida com o futebol, do seu tempo e do meu tempo, que a gente já está coroa, né? Mas não é mais o futebol. É um outro esporte muito parecido, mas com vigor físico e com uma velocidade totalmente diferente. Agora, Arthur, deixa eu te perguntar uma coisa. O Maracanã, recentemente, colocou 10% de grama artificial, tendo 90% de grama natural. Isso é bom? Faz parte realmente da técnica? 10% de grama artificial? Ou se poderia ampliar esse número, sei lá, para 20%, 30%? Para tentar e conservar melhor? Vamos lá. Para um gramado, padrão FIFA ser homologado como gramado natural, há um percentual de fibra sintética que você pode agregar. E o máximo é 10%. Então, o que o Maracanã fez? Está certo, 10%. É o máximo, é o top. 70% a 80% dos gramados da Champions League tem 7% a 10% de fibra sintética cravada no meio do gramado. Isso ajuda na estabilidade e confere maior poder de tração para o atleta e maior resistência física do gramado. Agora, esse tipo de grama artificial, ele é colocado em determinado local ou é espalhado pelo perímetro? Ele é cravado no solo com uma máquina gigante. É uma máquina gigante, parece uma máquina de costurar, e ele é costurado, cravado no solo, 10% por metro quadrado. Em toda a área, não tem mais uma quantidade maior numa área do que outra. Não é determinado, por exemplo, ali onde fica o goleiro, que todo mundo diz ali, ali é tão ruim que o goleiro vai, aí é geral. Não, é geral, é geral. Tem que ser geral porque, senão, você tem áreas com maior densidade e menor densidade, com maior tração e menor tração, e a bola até rolaria diferente. Gente, é como antigamente, quando a gente não tinha máquinas helicoidais e só tinha as máquinas de corte horizontal, a gente cortava uma faixa mais alta e outra mais baixa para poder ter aquela diferença de cor. Isso não existe mais, foi proibido pela FIFA. Todo gramado está na mesma altura, e a própria máquina é que faz aquele penteado para que você consiga, inclusive, ajudar a arbitragem, se há impedimento ou não, por causa da diferença de cor. Mas volto a repetir, isso funciona bem para 25, 30, 35, vai lá, 40 jogos por ano, ok? E temos que pensar o seguinte, você hoje, qual é o grande engasga-gato? Você chegou na metade da temporada brasileira, e você está no inverno. O inverno, a grama de verão cresce muito menos, entra na parte de fotoperíodo, os dias são um pouco mais curtos, então, se você tinha sombra, tem mais sombra ainda? Porque amanhece mais tarde, escurece mais cedo, e a temperatura média, agora, não tem nada a ver com a temperatura de dezembro. Então, a grama cresce menos, ok? Mas olha que tem feito calor nesse inverno aqui no Rio de Janeiro. Menos mal, tem ajudado. Belo Horizonte, São Paulo, o Brasil quase todo está sofrendo com isso também. Sim, sim, tem ajudado. Mas ainda assim, houve uma diminuição do comprimento do dia, e então aumentou a sombra. Então, a fibra sintética deve ser usada, é usada em vários lugares do mundo, 70% ou 80% dos gramados da Champions League a usam, mas volto a dizer, tudo passa pela quantidade de jogos. Ela é um plus, ela ajuda, mas não faz milagres. É a história. Um avião não cai porque caiu um parafuso. Caiu o parafuso, o técnico que deveria ter verificado não verificou, o comandante que faz aquela volta antes de entrar no avião não fez a volta bem feita, na hora que o detector não olhou a luzinha. Quer dizer, houve um somatório de coisas até o avião cair. E num gramado é a mesma coisa. Um gramado não vai abaixo só por causa da sombra, ou só por excessos de uso, ou só por causa da falta de investimento, ou só por isso ou só por aquilo. É uma conjugação de fatores. E cada um tem a sua conjugação de fatores. Agora, eu que trabalhei aí muitos anos, trabalho cá, digo, com a pureza de alma, o investimento feito nos palcos aqui é muito maior. Por isso, a qualidade é proporcionalmente maior. E melhor, com certeza. Bom, Arthur Mello, eu quero agradecer a sua presença aqui no Arena Esportiva. Tratamos do assunto do gramado Maracanã e de outros também pelo Brasil, especificamente da Arena Corinthians, em Itaquera, onde você também participou. Enfim, a sua larga experiência contando também grama de campo de golfe, fazendo uma comparação com o gramado também, a grama que é usada no futebol, além dos 10%, que a FIFA permite até 10% de utilizar a grama artificial. Eu quero agradecer a sua presença aqui no Arena Esportiva e até a próxima oportunidade. Até a próxima. Um grande abraço para ti e para todos os teus telespectadores. Tá bom? Um abração. Ok, Arthur, então muito obrigado pela sua presença. E você pode acompanhar o Arena Esportiva através do www.alerge.rj.gov.br e pelas redes sociais. TV Alerje, o canal do povo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho